Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Malu, seja todos bem-vindos ao canal E vamos para mais vídeo aula de hoje? Então, gente, a gente vai fazer um lindo vestidinho em bode, gente Ele é uma fofura E vamos que vamos pra medidas? Olha, gente, a gente vai utilizar a nossa pecinha pronta Olha a minha, tá? Aqui, gente, vou dobrar ela aqui Olha, e vou deixar ela com 16 centímetros, ok? Então, minha altura, 16, ok? Vou pegar minha régua pra ficar bem mais fácil E aqui eu já faço ela E de 16, aqui você vai saltar da sua pecinha o quanto você necessita Eu vou soltar na minha somente 2,5 Se você for fazer menor, você vai diminuir, tá? Aqui é porque eu preciso de... Porque é de tecido e esse tecido não é um estilo Olha, tracei onde eu marquei Aumentei dois na minha peça 2,5 e tracei O que que eu vou fazer aqui? E agora a gente vai aproveitar essa cabinha Olha Aproveitei a cabinha O ombrinho, gente, olha aqui, ó Vou esticar ele também E aqui eu vou aproveitar esse decote, ó Deixa eu ver se eu dou pra vocês direitinho Assim, assim Olha, e aqui a gente traça o nosso decote Olha como já fica certinho Só que vocês dão um setadinho Olha, então tá aqui a minha parte da frente Do meu bode vestitinho Olha Vou cortar aqui e já mostro pra vocês Olha, gente Como fica, ok? Bom, gente, então essa é a minha parte da frente Pra minha parte das costas Olha, eu vou virar ele A gente vai aproveitar esse mesmo Pra gente não ter erro E aqui a gente vai aumentar Dois centímetros para o abotoamento Olha Aumentei dois E risquei Ok? E aqui vocês seguem Direitinho Aqui na cabinha Aqui no ombrinho Chegando aqui no decote, gente A gente vai aumentar acima Deixa eu ver se tá dando pra vocês Verem direitinho A gente vai aumentar a três e meio Olha Aumentei e marquei Aqui você vai vindo o ombrinho Até chegar aqui no finalzinho Quando terminei de riscar Olha, gente Deixa eu marcar aqui Riscar aqui pra vocês verem direitinho Onde tá Onde a gente aumentou Pros botões Olha aqui, está a minha pecinha Tá? Minha pecinha Não, gente Perdão O meu bode Da parte da frente E aqui Da parte das costas Que eu vou cortar Pra mostrar pra vocês Direitinho Como fica Tá? Bom, gente Aqui está Já cortadinha Minha parte das costas Olha onde eu fiz A margem de dois centímetros maior Ok? Vocês podem dobrar A gente abre somente Na hora de cortar Então, aqui está a minha parte da frente E a minha parte de trás Ok? Bom, gente Pra minha manga Vocês podem cortar Vinte e cinco centímetros Por Doze Olha Aqui a gente dobra ela ao meio Aqui a manga Tá, gente? Vinte e cinco centímetros Por doze Tá? Aqui a gente vem Olha Se você quiser Ela mais fofada Aí, o que que você faz? Você corta ela Maior Você pode cortar Até vinte e oito centímetros Ok? Olha, gente Então, aqui eu vou colocar Peguei minha peça Tá? Pode ser da frente Ou de trás Gente, que é criança Você vem aqui Marca Finalzinho E a pontinha aqui E aqui vocês vai Riscar Olha, gente Perdão Risquei Vai ficar assim Opa Olha Aqui vocês vem E só tira E dá uma arredondadinha Ok? Lembrando que aqui Você quer ela mais fofada Mais bufante Você vai soltando tecido aqui Na lateral Ao invés de você colocar Vinte e cinco Você pode colocar vinte e oito Tá? Aí vai Vai É de vocês Ok? Vou colocar vinte e oito nessa Com doze Tá? Ok? Então, tá aqui a minha manguinha Do nosso Bode Agora vamos pra parte de baixo Gente Bom, gente Pra nossa parte de baixo Vou utilizar minha pecinha pronta Novamente Olha Aqui Você vai Eu vou soltar no meio Quatro centímetros Quatro Meu tamanho total, gente Vai ser de trinta e um Tá? Trinta e um Medi trinta e um Ok Deixei no quadradinho Pra ficar bem mais fácil Pra vocês aprenderem Aqui eu vou aumentar Dez centímetros Tá? E fiz isso Chave A gente já pode traçar Olha O que que eu faço? Venho aqui Aqui você marca Tá? E aqui você vem seguindo Certinho Se você quiser fazer ela menos cavada Vai ficar a critério de vocês Ok? O que que eu aproveitei dessa parte? A cavinha, gente Olha aqui, ó É muito importante Essa cavinha aqui, tá? Então, vocês seguem direitinho Essa palinha aqui Pra quem gosta de saber Deu dezessete centímetros Aqui, gente Então, meu tamanho de trinta e um Olha, gente Então, meu tamanho de trinta e um Tá? Aqui Nessa palinha Deu dezessete, tá? E aqui Aumentei quatro Pra quem não entendeu E aqui Isso é você só risca Seguindo direitinho Essa parte Serve pra parte da frente E a parte de trás Olha como fica Ok? Bom, gente Dobrei meu tecido, tá? Aqui eu vou aproveitar e vou cortar Vou cortar aqui E já mostro pra vocês Vou tirar essa aurela E aqui está, gente Olha como fica A minha parte da frente Agora a gente vai pra parte de trás Olha, gente Pra parte de trás Você pode utilizar a sua parte da frente Como referência Porque aí não vai dar errado Hora nenhuma Olha Aqui você vai só aumentar dois centímetros Você pode marcar assim Vou marcar só bem leve aqui Com esse pincel pra mostrar pra vocês Aumentei dois centímetros Você vê aí onde tá seus Seus pinhinhos Olha, cortei bem em cima dele Aqui você encontra certinho Olha, gente Como fica maior Vou mostrar de peixinho pra vocês verem Pra ficar mais bonitinho Sua pecinha Olha A diferença da parte da frente Com a parte de trás Olha, gente Pra parte de cima Dobri o tecido E aqui Vocês seguem Do mesmo jeitinho Lembrando que Sua cabinha é pra dentro, tá? Olha Aqui vocês acertam E Vocês acertam o ombrinho Olha, gente Já fica Esse tecido, gente Eu molhei ele Tá um pouco molhado Ainda Por isso que tá escorregando assim Fica assim Ok Bom, gente Dobrei novamente o tecido Aqui a parte de trás Olha Vocês lembram de abrir aqui Tá? Pra gente não ter Ok? Olha Segue direitinho Do mesmo jeito E Aqui agora A gente só acompanha O decote Olha, gente Fiz o decote Agora a gente acerta O meu sombrinho Tá? Porque ele já fica Assim Olha 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 Com aqui O nosso Abutuamento Ok? Olha como vai ficar Antes, gente De eu voltar a cortar A parte da sainha Aqui, gente A parte de trás Da minha peça Que tá a parte da frente Eu esqueci desse detalhe A parte da frente E aqui a parte de trás A gente vai Olha A parte de trás Que já cortei bem grande Pra gente franzir Mas A gente vai cortar ela ao meio Tá? Porque aqui Fica mais fácil Com o abutuamento Ok? Então A parte de trás Dividir ao meio Olha Olha, gente Como ficou A parte De trás Ok? Bom, gente Pra minha manguinha Dobra ao meio Tá? Lembrando Se você quiser Ela mais fofa Aqui maior Quanto mais você deixa Aqui maior Mais bonita Ela fica Ok? Então Opa A minha tá com 28 centímetros Gente, aquele ali Porque ficou pequeno O papel não deu Olha 28 centímetros por 12 Olha, gente Então tá aqui As duas cortadas Minhas duas manguinhas Já cortadinhas Vamos lá? Pra nós sair embaixo Gente, você vai medir 15 centímetros Largura total do tecido Medir 15 Aqui você corta Tá? Eu já mostro pra vocês Como a gente vai fazer Eu vou cortar aqui E já vou mostrar pra vocês Como fica Ok? Olha Eu vou cortando Desse jeitinho Pra não ficar torto Bom, gente Cortei Vou dividir ela Ao meio Tá? Olha A outra ponta Olha aqui, gente Como que a gente vai fazer Essa ponta de taurela aqui Eu vou arredondar ela Como que eu arredondo, Malu? Aqui a gente vai tirar Essa bica aqui todinha Olha, gente Com a ajuda do meu pires Eu venho Peguei meu giz Olha E aqui você vem Arredondando essa ponta Olha Não sei Pode Eu tenho mais facilidade Assim, gente De cortar assim Olha Arredondei E aqui você segue É só tirar o pique Gente, não tem medo Olha Opa Vai ficar Assim Ok? Olha, gente Lembrando que Cada lado meu Ficou com 70 centímetros Tá? Olha Uma parte de 70 E a outra parte De 70 Ok? Então, 15 Ok? Então, tá aqui Minha parte da saína Bom, gente Para o nosso babado Eu cortei 5 centímetros Largura total Do tecido Duas vezes Tá? Aí, se a gente não gastar Os babadinhos Sobra pouco Ok? Vou deixar aqui Certinho Para vocês verem Direitinho Bom, gente Vou deixar Olha aqui Tá as pecinhas Toda Já cortadinha A frente As costas A parte de baixo E a nossa saína E agora Vamos pra costura? E vamos que vamos Bom, gente Aqui está A minha parte Da frente E a minha parte De trás Folhar Overloquei Malu, não tem overloque Como eu faço? Você pode dobrar aqui E passar seu zigue-zague Meio pequenininho Ou uma leve costurinha Ok? Agora, a gente vai unir Direito com direito Que a gente fecha Nosso sombrinho Direito Com direito Vou colocar meu alfinete aqui E a gente passa A nossa costura Aqui Vamos lá? Bom, gente Vou fechar aqui Do outro lado também E aqui a gente passa Nosso zigue-zague E o nosso overloque Ok? Bom, gente Fui lá Olha Overloquei Passei aqui Onde a margem Onde a gente vai formar Colocar nossos botões Tá? E medir Essa Da minha Do meu decote Deu 35 centímetros Fui lá Medi 35 centímetros E cortei Em viés Por três, gente Lembrando que viés Você corta Na diagonal Tá? Cortei por três E dobrei As minhas viradinhas Olha como fica E passei o ferro Bem quente Tá? Aqui a gente vai começar A pregar ele Com ele fechadinho Aqui, tá, gente? Abri ela aqui Ó Vou dobrar pra dentro Ok? E aqui a gente vem passando Ao redor todinho Do seu pecinho Tá? Olha como eu faço Coloco o seu fritinho Abro o viés Gente, olha aqui, ó Igualzinho você esprega o viés Nas outras pecinhas Olha Mas pra quem não sabe É desse jeitinho Olha Então, abri ele aqui E vou passar Minha costura todinha Ao redor do meu viés Vamos lá? Então, pra quem não entendeu A gente vai passar o viés Todo ao redor Do meu decote Assim Ok? Vamos lá? Olha, a gente vai se segurar E vem passando Bem onde você passou O seu pé Olha Vou abrindo ele Passando Sumindo Ok? Olha E aqui Olha, gente Do mesmo jeitinho Bom, gente Cheguei aqui Dobrei pra dentro Aquela parte Onde vai os nossos botões Dobrei aqui o viés E Continua Olha, gente Aqui Eu vou dar meus piques Olha como fica Aqui a gente vai dar os piques Todinho ao redor Ok? Olha, a gente Deu os piques Agora aqui você Olha aqui como fica Essa beiradinha aqui Aqui você dobra ele Todinho Se você quiser levar o pé Dobra essa beiradinha Pra dentro Ó E aqui A gente passa A nossa costurinha Ok? A gente vai dobrar Toda ao redor Da nossa golinha Olha, gente Dobrei E coloquei O meu alfinete Olha Aqui no cantinho A mesma coisa Dobrei E colocamos O alfinete Olha Fica assim Então aqui agora A gente passa Nossa costura Vamos lá? E vamos que vamos Olha, gente Aqui você vai passando Sua costurinha Eu já dei um retrocesso Aqui Tá? Olha E Vamos que damos Bem devagarzinho, gente Olha Vai ficar bem Gritinho Se o acabamento Ok? Ok? Tivinhando E Olha como ficou, gente Ok? Bom, gente Olha como ficou Tá? Só Dobrei aqui Pra gente deixar ela reservada Pra gente começar Nas nossas manguinhas Vou pegar Se você tem overlock Você passa o overlock Se você não tem Você vai dobrar Duas vezes assim Pra gente fazer A barrinha Então a gente vai fazer Uma barrinha Na nossa Manguinha Bem pequenininha Vamos lá? Olha, gente Vou fazer a barrinha Aqui E já mostro pra vocês Ok? Olha, gente Terminei Fica assim Ok? Bom, gente Meti duas vezes De elástico De 17 centímetros Tá? E vou marcar O meio dele Olha Você pode marcar Com a caneta mesmo Olha Dobrei Essa é uma dica Que eu dou pra vocês Olha Fica mais fácil, gente Olha Aqui você vim com o meio Deixa eu limpar meu dedo aqui A gente sujou de tinta Olha aqui, ó Vinquei Que você vai abrir ela Olha E aqui Você vai tentar levar Essa mais Aqui, gente Ó Onde eu até sujei Meu dedinho aqui Até esse meio Tá? Pra ficar mais certinho Aqui você vai medir Dois centímetros Tá? Olha aqui, gente Ó Medi dois centímetros E aqui a gente vai levar Essa tinta Até o vinco aqui no meio Tá? Pra ficar certinho Vamos lá? Olha, gente Como eu levo Estica E deixo ela aqui no meio Pra ficar certinho A sua manguinha Olha E você vem costurando Ficou certinho? Você leva até o final Olha Olha como fica certinho A sua manguinha Ok? Não entendi, Malu Como eu faço? Dobrei ao meio Marquei com a caneta Tá? Olha aqui onde eu marquei o meu Vinquei a minha parte Aqui Tá? E aqui Você vai prender com a máquina Soltei dois centímetros Até chegar aqui Tá, gente? No meio com o meio Vamos lá? Olha, gente Então, vamos chegar aqui Ao meio certinho Olha aqui onde está o vinco Cheguei E vocês vem misturando Nossa cultura Olha Terminei Vem Até chegar aqui Ok? Olha como fica Olha onde está o meu meio Ok? Bom, gente Aqui Dobrei ela Olha como ficou Minha manguinha Ok? Vocês vêm com ela Aqui Olha Aqui Marquei aqui Olha aqui o tanto Vai sobrar Aqui você dá um pique Olha Olha o piquezinho, gente E aqui a gente vai Franzir Tá aqui do pique Até chegar outro pique Ok? Vamos lá? Eu vou voltar minha máquina No último ponto Tá? Olha E a gente vai Franzir Olha Aqui já fica Sua manguinha Prontinha Não entendi, Malu Como que eu faço? Olha A minha manguinha Dobrei Olha Vou colocar ela Aqui, gente E aqui Olha Cheguei aqui Olha aqui, gente Onde está meu dedo Cheguei aqui no finalzinho Do seu ombrinho Você dá seu pique Ok? Dei o pique A gente vai Franzir Do pique Ao pique Vamos lá? E vamos que vamos Olha A gente Franzir E é só você puxar Olha como ele já vai ficar Bonitinho Ok? Bom, gente Franzir Minha manguinha Vou mostrar pra vocês De pertinho Olha como ela fica Tá? Aqui a gente vai abrir ela Olha E deixar Onde está até a marcação Do elástico, gente Junto Com O meu ombrinho Olha Aqui você coloca O seu ovinete E aqui a gente vai começar A costurar Daqui Até chegar Aqui Então, o que que eu fiz Aqui onde você nem precisa De marcar ali Porque já tem a marcação Onde eu marquei com a caneta Marquei até demais, né, gente? Mas tá bom Olha aqui Aqui você marca o ombrinho Com a marcação da caneta E coloca O seu ovinetinho Tá? E aqui a gente vai passar A costurinha todinha Até chegar Aqui virando A sua pecinha Vamos lá? Bom, gente Aqui a gente vai passando Tirei o ovinete aqui Já tô chegando Na marcação Olha Vou virando ela E A gente vai Com o tofinho Até chegar no finalzinho Olha Do outro lado A mesma coisa Peguei aqui E daqui Eu vou chegando pra lá Vamos lá? Acompanhe o vídeo, gente Lembrando, gente Se você quiser me acompanhar No Instagram Tá como uma loucostura Tá? Olha Aqui eu vou tirar Meu ovinetinho E vamos Do mesmo jeitinho Olha, gente Como fica Ok? Agora a gente passa Nosso zigue-zague Nosso overlock Que eu já mostro pra vocês Bom, gente Passei meu overlock Se você não tem overlock Você passa zigue-zague Eu gostei de passar antes Pra depois Ficar mais fácil Pra gente passar na lateral Agora a gente vai fechar As nossas laterais Tá, gente? Manguinha com manguinha E vamos fechar Aqui Vamos lá? Olha, gente Só virei a pecinha Olha, gente E virei E aqui a gente passa E aqui a gente passa A nossa costurinha Ok? O outro lado A mesma coisa A gente vai fechar Aqui Costurinha com costurinha Tá? E vamos Ficar E aqui E aqui a gente vai passar Novamente Nosso zigue-zague O nosso overlock Aqui pra dar acabamento Ok? Bom, gente Fui lá Overloquei minha parte De dentro Vamos deixar essa parte De cima reservada Tá? Pra gente começar na saia Bom, gente Na saia Fui lá Passei meu zigue-zague Ó, meu overlock Se você não tem overlock Você passa zigue-zague Tá? Do outro lado A mesma coisa E aqui a gente vai passar Uma costurinha Só que a gente não vai passar Ela até chegar aqui, não A gente vai passar Deixa-me ver Cinco centímetros Então Fiz cinco centímetros E parei Olha aqui, ó Saltando um centímetro e meio Olha aqui, gente Ok? Olha, gente Vou mostrar pra vocês De pertinho Pra vocês entenderem melhor Tá? Ó Costurei cinco centímetros O espaço que eu tô falando É esse espaço aqui Tá, gente? Pra gente Depois pregar o botões Ok? Aqui depois Você leva ao pé Tá? Pra você dar uma brincadinha Vou só prender o meu confinete Pra gente começar a trabalhar Nos babadinhos Ok? Bom, gente Eu fui lá Overloquei meu babado Tá? Onde a gente vai fazer o babado E emendei aqui Aqui você vai juntar eles Os dois babadinhos Tá? E passa seus ziguezague Na sua overloque Olha Olhe eles Aqui agora Se você não tem Overloque Você vai dobrar Ele aqui E aqui E dá sua barrinha Vamos lá? A gente vai dar barrinha No babado Tortinho Ok? Olha Vou dar a barrinha Que já mostro pra vocês Bom, gente Quase terminando Pra gente dar uma Tranzitinha Ok? Agora, gente Olha como fica Agora a gente vai Franzir ele todinho Vou botar minha máquina No último ponto E já mostro pra vocês Olha, gente Se você tiver o franzidor Melhor ainda, tá? Eu não tenho Eu vou franzir desse jeitinho Ok? Bom, gente Franzir aqui Agora a gente Puxa o ladinho Mais fácil A gente vai franzir Todinho ele Até chegar A largura Da nossa sainha Bom, gente Aqui O babadinho Tem que ficar Essa largura Aqui da sua sainha Tá? Porque aqui a gente Vai encaixar ele aqui Tá? E aqui a gente Vai pregando ele E acertando Olha Olha o lado do avesso Do seu babado Tá? E com o lado direito Do seu açaí Que a gente vai pregar Todinho Ao redor Da nossa açaí Vamos lá? Olha, gente Passando a costurinha E acertando Sua babadinho Tá? Pra ficar bem mentindo Você tá certa E vamos passando Até chegar O finalzinho Ok? Olha, gente Eu vou acertando Por isso que eu demoro Um pouquinho Ok? E acertando Sua babadinho Olha Tudo que eu tô Tando Passando Ok? Olha Se a gente Passa Terminando De passar Tá? O mesmo Cheitinho Que ele Dá certo Olha Deixa Em direção Fimente Olha E aqui, gente Agora A gente passa Nosso overlock Nosso zigue-zague Nosso babado Tá? E eu já mostro Pra vocês Bom, gente Fui lá Passei Tá? E agora A gente vai passar Overlock Se você não tem overlock Você passa Seu zigue-zague E aqui A gente vai passar Uma costurinha Lacrando Nosso babadinho Bem bonitinho Vamos lá? Olha Deixa Só pra vocês Passar Bem em cima O vinho Que vocês Passou Que dá certinho Tá? Olha Olha Deixa Quase Terminando Olha Olha, gente Como fica Ok? Só uma costurinha Aqui em cima Bom, gente Agora Vou medir Olha 22 centímetros Olha Medi 22 E aqui Você faz assim Ó 22 Ok? Prende Com o seu filetinho Porque aqui A gente vai passar Uma costura aqui Vamos lá? Olha, gente A gente vai lá atrás O nosso Nossa saia Em velho Em velho Em velho Em velho Olha Vai ficar Assim Já lacrado Olha Ok? Aqui A gente vai deixar Ela reservada Tá? Pra gente começar Na parte de baixo Bom, gente Só filhar O verloque Na parte de trás Se você não tem O verloque Você vai passar Seu zigue-zague Aqui Aqui você vai medir 10 centímetros Porque medir 10 centímetros A gente vai costurar Até aqui Vamos lá? Lembrando, gente De você soltar Um dedinho aqui, tá? Vai ficar mais fácil Mostrar pra vocês Direitinho Ok? Olha Fica assim Bom, gente Olha Aqui agora A gente vai fechar Nossa lateral Pra ficar mais fácil Pra gente trabalhar A gente vai colocar Direito com direito Olha E vamos costurar Aqui Olha Aqui Agora A gente vai pegar Nosso viés Pra ficar mais fácil Olha, gente Fui lá Cortei o viés Do tamanho Da minha cabinha Aqui, tá? Da minha calcinha A minha tá dando 40 centímetros Cortei por quatro E dobrei E passei Ok? E a gente vai pregar Ele aqui Já pra ir adiantando Nosso trabalho Direito Abri ele Você vem Olha Abrindo E passando a costura Todinha ao redor Vamos lá? Olha Você vai abrindo E passando ele Do mesmo jeitinho Da bolinha Ó Ó Terminei Terminei essa parte Gente A gente vai dar Os piques Do mesmo jeitinho Olha Tordinho Até chegar Do outro lado Bom, gente Dei os piques Aqui agora A gente vai começar A gente trabalhar Desse lado da perninha A gente vai dobrar Pra dentro aqui Olha E vamos passar a costurinha Todinha ao redor Olha Deixa eu mostrar De festinho Pra vocês Olha Dobrei E aqui A gente passa Nosso costurinho Vamos lá? Olha A gente vai passando A costurinha Dobrando E passando Olha A gente Como fica Ok? Agora Continuando A gente vai deixar Essa lateral aqui Pra gente trabalhar Na outra perninha Ok? Deixar Aqui Já E você passa Seu zigue-zague E o seu overlock Foi lá A gente Já passei Meu overlock Tá? Aqui A gente vai fazer Do mesmo jeitinho Olha Prega nosso viés Direito com direito Tá? E vamos passar A costura Todinha Até chegar Ao final Vamos lá? Lembrando Gente Que a gente Tá fazendo O outro lado Da perninha Olha Do mesmo jeitinho Que a gente fez Agora Ok? Entendeu? A gente vai pregar O nosso viés Ó Mesmo jeitinho Abre ali Olha Gente Pra quem não entender A gente tá fazendo Do outro lado Da perninha Aqui agora A gente vai dar Nossos piques Tá? Pra gente Revirar ele Bom gente Deu os piques A gente vai fazer Do mesmo jeitinho Olha Deixa eu mostrar De fecha Pra vocês Dobrei Tá? E vamos passar A costurinha Do nosso viés Lembrando Que aqui dentro Vai nosso relágio Ok? Ok? Olha Gente Gente aqui Aqui Vocês vai medir Esse tamanho Do seu fundo O meu Tá dando Dez centímetros Vou medir Um quadradinho De dez Olha Dez não Doze Pra tirar A costura Tá gente Por cinco Medir doze Por cinco E vocês Vai olhar Novamente O tamanho E tirar As suas costuras Olha Então Tirei as costuras A gente passa Uma costura Aqui E a outra Aqui Olha Medir Olha aqui Gente Do outro lado A mesma coisa Na parte de trás Medir Onde dá Vocês tiram as costuras Olha Deixa eu mostrar Pra vocês Direitinho Como fica Olha Medir Deu certinho Mede aqui Novamente Onde pegou Só a costura Certinha E Passa Tudo Você corta O excesso Depois A gente Leva ao pé Então É passadinho Olha Fica Assim Tá Aqui É só Você pregar Ele aqui Olha Passar a costura Direito com direito Tá Aqui vai Nosso Tic tac Ou Nosso botãozinho Olha Porque esse vestido É bem difícil Tirar Gente É importante Vocês fazerem Isso aqui Olha Fica Assim Ok Olha A gente A parte de trás Mesma coisa Medir Passei a costurinha Daqui E aqui Vamos fazer Nosso quadradinho Olha Que passei Desse lado E do outro lado Você torna Medir E passar Também Bom Não é difícil A gente vai pegar Do mesmo jeitinho Direito com direito E passar Nossa costura E aqui E aqui A gente passa Nosso zigue-zague No nosso Overlock Bom gente Aqui Eu vou passar Uma costurinha Olha como ficou Tá Se você não tem Overlock Você passa Seu zigue-zague Muito bem bonito Vamos lá A gente vai Arrematar Passando Nossa costura Ó Do outro lado A mesma coisa Passei a costura Olha como fica Gente Ok Olha gente Agora Eu medi 22 centímetros De elástico Porque eu vou passar Só daqui Até chegar Do outro lado Tá Eu mostro Pra vocês Olha gente Aqui eu vou medir Da minha cavinha Pra cá Olha 15 centímetros Mas se você quiser Passar nela inteira Pode também Tá E aqui eu tiro Dois pontinhos E com meu grampinho Eu passo Até chegar Do outro lado Aqui eu abri Novamente Onde eu abri Eu passo Olha Fica assim E agora A gente laca A costurinha Olha gente Aqui mesmo Eu já laca O meu elástico E depois É só cortar O pedacinho Ok Ó Como eu faço E agora A gente corta Esse pedacinho Aqui Olha A gente laca Do outro lado Se você não quiser Você pode puxar mais Tá Se você quiser Mais apertadinho Ok E fica assim Aqui a gente vai fazer Do mesmo jeitinho Só você medir Aqui E soltar Gente Para a gente Passar O nosso elástico Ok Passando Do mesmo jeitinho Do outro lado E latamos A costurinha Bom A gente Lacramos A costurinha Novamente E fica assim Ok Agora gente A gente vai dar Uma leve Transidinha Nela Vou botar Vou botar Minha máquina No último ponto E eu já mostro Para vocês Então a gente Vai transir A nossa Bluzinha Vamos lá Bom Gente aqui É um pouco Chalatinho Mais fácil Tá Olha Olha gente Você vai transir Do tamanho Do tamanho Do seu Bluzinha Aqui Olha Levez Transidinha Ok Do mesmo Tamanho Aqui Aqui agora A gente vai Transir A nossa Sainha Tá Aproveitar Que a máquina Está ligada Olha Gente Para quem não Entender Vou transir Aqui minha Sainha Já transi A minha peça De cima Do mesmo Tamanho Da bluzinha Tá Você tem que pedir Aqui que tem Que dar certinho Ok E aqui agora A gente vai Transir A nossa Sainha Vamos lá Olha Eu vou começar Transindo aqui Pelo tempo Por trás Para ficar mais fácil Vou botar Minha máquina No último Ok E vamos Vamos Com toda a alegria E possível Olha Vou transir Aqui já A nossa Protecência Bom gente Terminei de transir Que agora A gente vai Transir Todinho Novamente Ok Bom gente Olha Transir Minha sainha Todinha Ok Olha Como ela fica Da mesma largura Da minha pecinha Ok Aqui já está A parte da frente E aqui a gente vai Colocar ela Gente Olha A parte de trás Com a parte de trás Dentro da sua sainha Olha E aqui a gente vai abrir Olha Onde a gente Deixou para a gente Pregar o botõezinho E colocar Nosso alfinete Então coloquei A minha pecinha A minha calcinha Dentro da sainha Olha Estou só Acertando aqui Gente Vou colocar No alfinete E aqui Olha aqui gente Está aqui embaixo Tá E aqui a gente vai Encaixar ela Todinha Passando a costura Tá Então Olha onde está A minha calcinha Ok Bom gente Então aqui a gente vai Começar passando A nossa costura Todinha ao redor Vamos lá Bom gente Aqui você acertando Seu bobadinho Tá Ó Acerta E vai na crana Em cima da sua costurinha Olha Virando a sua pecinha Passando Até mesmo Você acerta aqui Vai ficar bem bonito Olha Eu já mostro pra vocês Olha como fica Gente Macrei já Tá Ok Bom gente Vou pegar minha parte De cima Tá Abrir ele todinho E a gente vai fazer Do mesmo jeitinho Olha Abrir aqui a costurinha Abrir essa também E aqui lateral Com lateral Tá Aqui tem que bater certinho Tá gente Porque se não der errado Olha Prendi Lateral Com lateral E a gente vai prendendo Com o funetinho Olha Direito com direito Nossa pecinha Ok A lateral Aqui Com lateral E Bom gente Prendi todinho aqui Olha como fica Agora a gente passa Nossa costura Não tem segredo Vamos lá Então a gente vai começar Passar Então a gente vai começar a passar a nossa costura Bem em cima Onde você passou Olha Vamos E vamos Vou tirar o seu funetinho Pra ficar mais fácil Olha Vamos passando E acertando direitinho Olha gente Aqui você vai acertando Passando sua costurinha Olha Não tem medo Tirando seu funete Olha gente Passa Cernando Eu já mostro Pra vocês Direitinho Ok Olha gente Como fica Tá Que agora a gente passa Nosso overlock Dá uma paradinha Tá E pra depois Quem não tem overlock Passa seu zigue-zague Ok Eu já mostro pra vocês Bom gente Fui lá Overlock Tudo por dentro Olha como fica Tá E aqui gente Aqui é só você passar Tá Que já vai ficar Prendidinho Pra você pregar O seu Cochete Ok Então aqui Eu já fiz minhas casinhas Olha aqui Tá Mas se você quiser pregar Os seus É Manda pregar Tic-tac Também pode Aqui agora Ainda na gente Fui lá Passei Tá E aqui a gente Passa uma costurinha Aqui aqui em cima Pra firmar O nosso babadinho Ok Então a gente vai passar O seu bebê aqui Vamos lá Olha a gente Aqui você vai passando Pra dar um olhadinho Pra ver se tá certinho Soltinho Bate um sustinho Ok E E assim A gente Aqui você vai Aprender Olha O que eu vou fazer Tá Não pegar A parte De trás Olha Vou abrir Pra chegar O final Ó Vou mostrar Pra vocês Como ficou Ó Essa É a costurinha Aqui Tá Olha gente Antes de eu pregar Os botões Olha Vou fazer Meu laço Vou fazer Com 30 Um e 15 Mas eu vou fazer Assim Pra dar Aqui A gente costura E deixa Dois dedinhos Pra gente Pra gente Desvirar Você deixa O ladinho Pra você Desvirar Vou desvirar E já Mostro Pra vocês Bom gente Desvirei Que a gente Dobre lá O meio Tá Lembrando Que o laço É opcional Você pode Fazer o tamanho Que você Quiser Dá uma Bincadinha Ou você Pode colocar Um outro Tipo de laço Tá E aqui A gente Dá duas Passadinhas Assim Pra gente Pegar ele Aqui Tá Bom gente Aqui eu vou finalizar Com a pérola Delicadinho Você coloca A pérola E arremata Ok Bom gente Olha como ficou E aqui Agora é só Pregar os botões Lembrando Se você quiser Mandar bater Seu tic tac Também Fica legal Ok Olha gente Como ficou Com os botõezinhos Aqui você pode Pregar um Cochetinho Tá Olha aqui A frente Ok E aqui Gente Eu aconselho Vocês A mandar pregar Tic tac Fica bem Mais fácil Pra se mamando Ok Então aqui Tem que pregar Tic tac Ok Olha gente Que coisa mais fofa Lembrando pessoal Se você gostou Não deixe Se inscrever No canal Curte Compartilha Me ajuda Divulgando Nas redes sociais Que Deus abençoe A vida De todos vocês Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau